Toda vez que te vejo Essa grande emoção Na verdade faz tão pouco tempo Que te conheci Descobri que te amo e sem você Não vou ser feliz Me apaixonei por você Procurei compreender Eu não tenho culpa nenhuma Se o meu coração balançou por você De manhã quando acordo Levanto pensando em você Todos os dias teu rosto Não consigo esquecer Toda vez que te vejo O desejo invade meu coração Não consigo esconder de ninguém Essa grande emoção Na verdade faz tão pouco tempo Que te conheci Descobri que te amo e sem você Não vou ser feliz Me apaixonei por você Procurei compreender Eu não tenho culpa nenhuma Se o meu coração balançou por você Porque olhando a tua voz Levanto pensando em você Todos os dias teu rosto Não consigo esquecer Eu não tenho culpa nem você Eu não tenho culpa nem você Eu não tenho culpa nem você Obrigado.